Está procurando alguém? Está procurando quem? É que o Omar sumiu. É... É sério mesmo o que o Omar me disse? O que ele disse? Que aceitou ele de novo. Que agora vocês vão casar. É verdade. Me diz, por que vai casar com o Omar? Você não gosta dele. Você gosta de mim. Olha, eu acho que sobre esse assunto, você e eu já conversamos tudo o que tínhamos para conversar, não acha? Eu acho que não. Você encontrou seu caminho, eu e o meu, e esses caminhos nunca vão tornar a se juntar. Você entende? Ah, Malu, parte desse caminho, nós temos que percorrer juntos, mesmo que não queira. Porque nós temos uma coisa muito grande só nossa. Nós temos um filho. Um filho que é o filho do amor, por parte de cada um de nós dois. Olha, mas por que você não esquece o meu filho? Ah, meu Deus, é a segunda vez que você me pede isso. Também vou te perguntar agora, você poderia esquecer o seu filho? Eu não. Você deixaria ele viver comigo? Não. Aceitaria não estar com ele? Não vê-lo mais, nem saber dele, nem ser nada para ele? Mas é claro que não, mas isso é diferente. Não é diferente. Não é nada diferente, Malu. Porque o Joãozinho é tão meu filho quanto a Tininha. E não criá-lo do meu lado como eu queria, nem mantê-lo sobre o meu teto, não vai fazer eu sentir menos carinho, nem me sentir menos responsável pela vida dele, muito menos pelo destino. E eu vou cumprir com minha obrigação como pai, por mais que você tente evitar, Malu. É bom se convencer disso. A morte do Nelson me deixou muito balançada hoje, Candinha. Eu nem sei o que vai ser agora da Elsa sem o companheiro dela. Para mim, ela volta com o primeiro noivo, o doutor Garibaldi. E a Beatriz, o amador andou por aí fazendo fofoca que tem um rolo entre ela e o Eduardo. Falou que nem papagaio, sem ter certeza de nada. Já sabe. Ai, esse amador, ele parece que tá carcomido por dentro. Primeiro soltava farpas e fagulhas com esse filho que ele não queria. E agora, o quê? O invejoso tá doido porque talvez ela vai encontrar um companheiro. E esse garotinho vai encontrar um pai. De verdade. E melhor que ele. É, eu tô achando que o que você disse é certo. Eu acho que tem razão. Isso que vai acontecer. E o que houve com você, filha? Hein? O que houve com você e o Leopardo? O que houve? Fala. Bom, bom... Já o perdoou? Se acertaram? Sim. Agora, no velório, lá na casa da Elsa, eu disse que casava com ele. É sério, Candinha. Eu tenho que dar uma ajudinha ao Omar. Quando eu precisei que ele me ajudasse, na hora nós tivemos tudo o que ele pôde dar. Até trouxe ao mundo o meu menininho lindo. Até salvou a minha vida, Candinha. Eu sei disso, Malu. Só que o casamento é uma coisa muito séria. E quem diz sou eu que quero morrer solteira como minha mãe e minha avó. Eu sei. Por gratidão, jamais. Não tem que se casar. Não tem que ser esposa dele. É que tem um monte de outras razões, Candinha. Mas mudando de assunto, quer saber? O João Miguel vai se casar com uma branca. Talvez se eu pudesse tentar evitar esse casamento... É que ele me disse assim, sem anestesia nem nada, que... É que a mulher que ele ama sou eu mesmo. E você gosta dele, não é? Mas só dele, que é o grande amor de sua vida. Eu não posso te dizer que não. Eu não consigo parar de pensar um minuto no João Miguel. Mas é que... Eu não tenho coragem de tirar ele da branca. Ela é muito gente boa e está doentinha e também precisa dele. O João Miguel é tudo que ela tem nessa vida. Eu agora já tenho o meu filho. Eu tenho você, Candinha. Segura a onda. A branca é assim, uma mulher fraca. E eu, na verdade, sou muito forte. Ela sente medo da vida. Eu não. Porque eu já consigo parar e enfrentar tudo o que me acontece. Ora, porque a própria vida disse... Olha, seja o que for, Candinha. Mas eu sinto muito a pena dela. Eu não poderia aceitar a minha felicidade deixando de lado a coitada que nunca me fez nada. Não tenho coragem para fazer.